Com vista à recolha de fundos para os bombeiros voluntários de Montalagre, está patente ao público a 5ª exposição Ilustrar Portugal por uma causa, subordinada ao tema Gentes e Locais. Esta exposição, com trabalhos fotográficos de 15 autores, com um total de 15 imagens, estará no Ecomuseu de Barroso, até ao final do mês de fevereiro. Um dos participantes presentes é Carlos Gonçalves de Montalagre, que nos explica como tudo começou. Começou tudo com 29, 30 pessoas. Depois a ideia foi evoluindo, foram-se vendo algumas necessidades, foi-se traçando um plano. Entretanto, foi-se fazendo uma escolha natural. Umas pessoas deixaram de poder colaborar, outras desinteressaram-se, pura e simplesmente. Houve uma altura em que reparámos que só éramos 15 pessoas e que o grupo que estava coeso, o grupo de 15 pessoas que sobrou, queria mesmo fazer aquilo. Bom, começou-se um trabalho há mais de um ano já, há mais de um ano que andamos com isto. Tenho que dizer que as pessoas, inicialmente, não se conheciam de lado nenhum. iam-se conhecendo, enfim, pelos trabalhos que apresentavam na internet, especialmente num grupo do Flickr.com, chamado Ilustrar Portugal. O grupo, então, avançou com a ideia. Nomeou-se um líder, nomeou-se um líder do grupo. O líder eleito, mais do que nomeado, ele foi eleito. Curiosamente, o líder eleito era o mais novo do grupo. É um moço com 23 anos que passou a liderar um grupo de pessoas, enfim, de idades muito diversas, mas do qual ele era, efetivamente, o mais jovem. Em relação à ideia de Ilustrar Portugal, ter um cariz social, explica. A ideia tem que ver com uma necessidade de auxiliar, enfim, de auxiliar obras sociais, obras que são levadas a cabo por pessoas que não ganham nada com isso. Pronto, foi uma ideia de auxiliar, de colaborar com a sociedade, de fazer, no fundo, auxiliar obras sociais. A ideia central é essa. E colaboramos com aquilo que nós temos, com as fotografias que nós tiramos, não temos mais nada para dar, é isso que damos. Obviamente que nós também acabamos por ter oportunidade, ou por criar uma oportunidade para mostrar o trabalho que vamos fazendo, fazer com que algumas das minhas fotografias sejam expostas fisicamente por este país abaixo ou por este país acima. Até porque nenhum de nós, que eu saiba, está a pensar em ser fotógrafo profissional, por isso fazemos isto por gosto. Eu costumo dizer que caçamos imagens. Eu caço, entre aspas, caço imagens mais, muito mais, aqui no nosso concelho, com o objetivo de divulgar o concelho, é isso que tenho feito, na internet, que é o melhor meio de divulgação. Os outros farão um bocado o mesmo, mas o objetivo central, aqui, como disse, é realmente colaborar com a sociedade, nada mais do que isso. Legenda Adriana Zanotto